Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Kiss. Verdadeiro ou falso da NBA, Jumper Brasil teste seus conhecimentos com o questionário de verdadeiro ou falso da NBA. Há 10 afirmações que o leitor deve analisar, para determinar se são verdadeiras, ou não. A maioria das perguntas, está relacionada aos jogadores atuais, mas algumas delas serão importantes têm nomes da história. Nada muito difícil. Leia com atenção e responda se é verdade, ou não. NBA Rumors Bulletin, não perca nenhum de nossos conteúdos.